Música Governo se for notificação, base de dano balum, neberralo atividade operador, produz taro no tempe, tamala higiene. E a diploma ministerial, ne, bando cidadão, sira, labele soebe residual e a estrada pública, ca propriedade nebebesicmalo. Governo moça aprovou na decreto-lei número tolum recintolo barrião rovalo lorongronro singhito fula na gosto, onde estabelece norma jurídica, onde assegura a higiene e refato em público. Além de ne, e decreto-lei número tolum recintolo barrião rovalo, artigo nem, conaba organização e higiene no limpeza público, número rua a linha F, bando atualo instalação, ca constrói uma refato em público, mas que o estatuto provisório, mais bedadão ne, indústria taro tempe, ocupa ela espaço público, onde ralo negocio. Relaciono ao diploma ministerial, Governo e Secretário Estado Asunto Toponimian Organização Urbana, amutu coautorado munisípio dili, halo observação bafatin produsão tahu e aldeia Morisfong, Suku Komoro, nune tempo bada, governo saibou carta notificação, ato muda o sifat de referência. Comunidade relacional, a partir do sifat de referência, e ato muda o sifat de referência, a partir do sifat de referência, a partir do sifat de referência, governos, a partir do sifat de referência, Artigo Nen, Conabá, Organização Higiene na Olimpíade Público, número Rua Alinha F, bando atual instalação, que constrói o maia fatem público, mas que o estatuto provisório, mais bedadão ne, indústria taro tempe, ocupa ela espaço público, onde ralo negocio. Equipa Cobertura, ASEAMEN.